Agora 6 horas 37 minutos, a fiscalização já foi reforçada nas rodovias goianas. Com o aumento de veículos nas estradas neste fim de ano, cresce a preocupação com o número de acidentes. Há uma semana do Natal, muita gente já começa a pegar a estrada para passar a semana do feriado em cidades do interior ou até em outros estados. A expectativa é que o número de veículos nas rodovias aumente em pelo menos 30%. E para garantir que o número de acidentes não aumente, a PRF lançou a Operação Conjunta Rodovida. A operação envolve órgãos de trânsito municipal, estadual e federal e pretende conscientizar os motoristas com distribuição de material educativo e aumento da fiscalização. Nós integramos neste final de ano exatamente para fazer um trabalho de educação, principalmente nas cidades que tem aquele polo turístico muito utilizado neste final de ano. Estamos também com a balada responsável totalmente ativa. Uma das ações deve aumentar o número dos policiais nas estradas. Nós teremos um aumento de 50% do efetivo nas rodovias. Temos uma preocupação muito grande nesse período de férias, até o carnaval. As famílias que passaram um ano muito difícil, elas estão querendo viajar, o fluxo está aumentando, as pessoas querem ver seus familiares. Então a PRF vai estar à disposição da população em todo o trecho de rodovia. A maior preocupação ainda é com a mistura de álcool e direção. O fim nosso não é a punição. O fim nosso é exatamente educar as pessoas para que elas não ingiram bebida alcoólica, que hoje é o principal problema do trânsito, principalmente nesse final de ano, é Natal, é Ano Novo, e as pessoas ficam irresponsáveis. Por isso que a gente está integrando e levando a mensagem, se beber realmente, não dirija. A delegada de trânsito destaca que a punição para os casos de embriaguez ao volante ficou mais rígida. A multa hoje é de R$ 2.934, sem falar na pena. Quando o condutor do veículo é pego em flagrante, embriagado e ao mesmo tempo tenha feito uma vítima de lesão grave ou uma vítima fatal, essa pena é aumentada, cabe prisão nesse caso, ele vai ser autuado em flagrante e responderá um processo judicial muito mais grave em termos de condenação do que se ele causasse um acidente de forma culposa, vamos dizer assim, né? E o motorista aprova o aumento da fiscalização. Eu acho bem benéfico, isso é muito bom, traz mais segurança para as estradas. É importantíssimo, né? A gente que viaja sempre, tem famílias fora, a gente procura se cuidar bastante nas estradas e vê muita imprudência, né? É necessário fazer mesmo, hoje a imprudência no trânsito está bastante mesmo. A gente trabalha, mora aqui na cidade de Hidrolândia, a rodovia é o dia a dia da gente, a gente vê muita coisa feia mesmo acontecendo.